Bom dia, meus amores! Hoje amanheci no Poço de Saúde, vim tomar as vacinas que faltavam, né? E já amanhecemos aqui já. Eu tava olhando aqui, que perto do Poço de Saúde aqui de São Geraldo, que é aqui no bairro aqui perto de Solares, né? Ali pra cima tem uma amiga minha que mora pra lá, uma amiga que trabalhou comigo que mora lá pra cima, ó. Tá vendo lá em cima naquelas casas? Ela mora em algum lugar por ali. Qualquer dia que eu vim com mais tempo aqui, eu vou procurar ela ali. Lembra que eu falei com vocês que é uma das melhores amigas que eu tenho que mora aqui? Ela mora ali pra cima. Só que não dá, não. Enquanto eu tô aqui, ó, esperando, eu já tomei vacina. Tomei nos dois braços, ó o Poinho tendo lá. Tomei vacina nos dois braços. Acho que o Poinho também tomou nos dois braços. Já tá ele gemendo, ó. Já tá ele gemendo. Já tá ele gemendo, Jidu. Não tomou uma agulhadinha de nada, já tá gemendo. Cuidado pra não sair as tripas aí pelo furo da seringa. Hein? Cuidado pra não sair as tripas aí pelo furo da seringa, porque o bicho é chorão. Já tá ali, ei, ei, ei. Pronto, meus amores. Já vim do Poço de Saúde. Tomei as duas vacinas. Tomei também, tomou as duas vacinas. Agora nós tomamos... Eu fiz comida. Fiz uma comidinha muito simples aqui. Viu, meu amor? Quem de vocês aí já viu alguma comida, assim, diferente do como você faz na casa de outra pessoa que te deu vontade de comer também? Não tem umas comidas, assim, comida normal, mas feita de forma diferente que você viu na casa dos outros que deu vontade de você comer? Hoje eu tô comendo frango branco. Não tem esses frangos que a pessoa faz e não dora muito frango? Bota tempero verde, essas coisas? Eu comi na casa de uma pessoa já há muito tempo. E eu tô fazendo igualzinho. Botei o Toi pra correr aqui, porque nós chegamos no Poço de Saúde. Falei, Toi, me ajuda a arrumar isso aí, que a cunhada dele tá vindo aqui agora. Tá esperando o neném? Ela tá na casa da Maria aqui embaixo e vai me conhecer. Conhecer eu e o Toi, porque o Toi também não conhece ela pessoalmente. É outra mulher que o irmão do Toi arrumou. Aí, ela tá esperando o bebê. Então, ela vai vir aqui agora mesmo. Aí, o Toi pegou, tava ali que relaxar. Falei, Toi, tira a poeira da raquia, dá um jeitinho na sala. Aí... Aí, é desse, que os gatos tá ali, a gente não vai também tirar, assim, deixar os gatos, porque senão eles ficam assustados, fica muito assustados quando chega gente diferente. Vou arrumar a comida do Toi e vou mostrar a galinha branca que eu fiz hoje e eu vou mostrar também, fiz chuchu com batata misturada, igual nós comemos na casa da tia do Toi, da Adriana. Eu fiz hoje arroz, feijão, frango, chuchu ensopado junto com batata, branquinho também, que é uma delícia que eu gosto. E fiz a galinha branca. Vou arrumar o prato pra vocês. E fiz um refeixo ali, vou botar gelo, embora tá muito frio aqui, eu vou botar gelo assim, ó. Eu apaguei aquela luz de lá, meus amores, porque fica mais escuro, o Toi falou que fica mais escuro e fica claro demais, aquela iluminação de lá atrapalha vocês no vídeo. Vou arrumar a comida. Antes que essa vacina me dá a reação, já vou arrumar o almoço. A Marília falou que ela dá a reação. E essa aí já vai tomar a vacina, já pensando na reação. O Toi, cara! Ela vai tomar a vacina pensando na reação já. Ela, amor, não vai tomar não, não vai me dar a reação. Ela fez pra pensar, ó. Vou tomar, não vai acontecer nada. Ela não, ela já pensa no que vai acontecer na reação. É, é. Ó, o Toi falou assim, já vem a... Como é que é que é a palavra? Cocondria. Cocondria. Vem a que é a vacina da reação. Ela não vai... Só porque a Marília falou que é a vacina da reação, parece que eu já fui pro poço sentindo a reação. Aí não era pra mim. Já tá sentado o carro que nem batalha. Ah, não, a gente tá vendo a minha explota, amor. Ah, mulher, não vai acontecer sem jeito nenhum. Não acreditando, o Toi já tava sentindo a reação. E antes, aí eu põe a cama, aí eu põe e falo assim, é, já vem a outra pôr com a grita. Aí daqui a pouco eu vou e melhoro. É coisa da minha cabeça mesmo. Eu já contei pra vocês que eu trabalhei no trabalho, que a minha amiga Dalva me conhecia, sempre me conheceu bastante. Aí o Rodrigo brincava, porque a gente trabalhava com muita gente. O Rodrigo brincava comigo. Algumas coisas, aí a Dalva falava, não brinca com ela não, que daqui a pouco ela tá sentindo tudo que você tá falando. um dia ele olhou pra mim, a cara assim, ó. Falou, nossa, como é que você tá pálida? Que que é isso? Você tá muito pálida. Olha, gente, eu comecei a ficar pálida, comecei a passar mal. Comecei a passar mal, porque ele tava brincando e eu achando mesmo, falei, tá acontecendo alguma coisa então comigo. E o comigo tem que passar mal. E o Toninho falou a mesma coisa, mas eu passei mal e eu já tô aqui. Falei, Toninho, vamos correr com o serviço, deixar tudo em ordem antes de eu sentir a reação da vacina. A gente tá comendo a outra mulher. A gente tá comendo. Na verdade, por mais que a gente vê. Pode pegar gente, pode pegar gente. Pode pegar gente. O bagunceiro, queria receber a visita com a casa toda bagunçada. Ó, meus amores, ó, eu tô ajeitando aqui o meu irmão Dinho, porque tá vindo a cunhada do Toninho aqui. Ela já tá ali na Maria já. Ela já almoçou, tá? Ela almoçou lá na Maria, mas eu fiz comida aqui também que eu falei, mas a Maria não deixa de preparar comida não. Mas eu preparei aqui também. Se ela quisesse comer aqui, ela podia almoçar aqui. Mas a Maria falou que ela já almoçou lá, ela tá com barrilhão, grávida. Eu acho que ela tá com oito meses de gestação. Então, daí a pouco, ela tá ganhando um bebê. Aí, ela tá vindo aí. Então, eu falei, então, vamos dar um jeito um pouco, não precisa. Os outros chegarem, e a escola falou, não deram porra. Então, puder ajeitar, não ajeito. e aí, ela vai me fazer uma cidade para ver. Olá? Eu falei, ela vai me fazer uma cidade para ver. É isso. Então, mas a pessoa, conversa piada. Não, o que é isso? Tá lá, numa pessoa, por favor. Eu já tenho uma vida com as pessoas, e eu muito triste. Eu estou muito triste uma pessoa que está esperando. Eu não fiz essa pessoa de falar lá, uma conversa piada. Eu estou triste, eu não ouvi, Alguém fora da pessoa Alguém fora da pessoa Coisa triste Você pode ter 10 filhos Ninguém tem nada com isso A partir do momento que a pessoa não for na sua casa Pedir uma canequinha Você tem que abençoar a vida da pessoa E não tem que se pronunciar Porque não é problema seu Aí tipo assim Tá grávida, é você que vai criar Não é você que vai criar, então não critica Porque uma mulher que tá grávida Fica muito sentida A gente quando tá grávida Fica sentido Né, meu amor? A gente fica moado A gente chora à toa Ninguém sabe Homem não sabe Às vezes quem não é mãe ainda não sabe Oi! Oi! Tem mãe, a gente que Gente que não é mãe ainda às vezes não sabe Mas quem tá na gestação E chegaram já Nós tão ajeitando aqui E chegaram já Eu vou mostrar de longe Às vezes ela não quer ser gravada Entendeu aí? Tô indo na linha Às vezes ela não quer ser gravada Eu vou mostrar de longe Fica aí Se ela quiser Não tem problema Já vai! Já vai! Ai! 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 Não gravar não Então vem cá, Tainá Vou mostrar, ela deixou mostrar ela, gente Então vou mostrar ela Olha que barrigão, meus amores Olha isso Essa aqui é a esposa do irmão do Tony Olha que mulher bonita Obrigada Então nós vamos lá pra dentro Daqui a pouco eu falo com vocês Olha, a Tainá tá lá na Maria, desceu Só que a gente daqui a pouco vai levar ela em casa Porque ela mora numa roça aqui Nós vamos levar ela, quer que for perto aqui A gente vai levar ela A Maria tá lá servindo janta pra ela E o Tony, eu falei com o Tony assim Tony, eu vou esquentar a janta pra você O Tony tá descendo bem lá Porque a Maria tá esquentando janta Deve estar esquentando janta pra ela O Tony já tá indo lá xepar Então eu vou esperar Não vou nem tomar banho Porque chega agora a noite A gente quer tomar um banho, descansar Porque a gente vai esperar Um bocadinho da hora dela ir Pra gente levar ela E depois A gente vai Levar ela, tá A noite não dá pra gravar muito não, tá Eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa Mas é mais difícil Olha aqui gente Olha aqui que beleza gente Olha Berinjela A gente veio na casa do irmão Vem na casa do irmão do Tony Aí a gente Tá bem limpando a berinjela Gente eu gravei um pouquinho Sem mostrar a imagem e tudo Mas nós estamos num bate papo bom aqui Né Tony Um bom tempo O irmão do Tony não queria aparecer de jeito nenhum Mas ele vai aparecer um pouquinho pra vocês verem Ele vai botar camisa Ele vai botar camisa Porque ele tava sem camisa Toda vontade aqui E a gente batendo papo Ele sabia As meninas sabiam Que eu tava mostrando o som Só pra vocês verem o bate papo Bom que a gente tá aqui Aí O Fernando vai aparecer agora Daqui a pouco Vocês tinham que ver O encontro do Tony Com o irmão Que eu cheguei quase chorar De tão lindo que foi Ele abraçava o Tony O Tony abraçava ele Foi de arrepiar meus amor Coisa mais linda Agora a gente veio aqui Na casa deles um pouquinho A gente veio Trazer a Tainá E eu vou mostrar o Fernando E vou terminar o vídeo aqui pra vocês Tá Então tá aí ó O irmão do Tony Ele é mais novo que o Tony Tá Ele é grandão assim Mas ele é mais novo que o Tony Ele é mais novo que o Tony Tá Aqui é a casa dele Da esposa Das crianças E Terminando esse vídeo aqui Porque esse encontro dos dois Foi uma benção Porque quando a gente foi pra São Paulo Não deu tempo deles dois se despedir Aí agora quando se viram Os dois quase choraram Isso que é família Né meus amor Beijo pra vocês então Tá meus amor Ah tem um menininho Cadê o menininho Ah ainda tem um filho da Tainá Que tá aqui ó Nossa A família aí ó A família aí ó O Fernando A Tainá A A Nayara E a Maria Clara E o Nicolas E a Maria Clara Que tá na barriga Que daqui a pouco tá aí Meus amor Com a gente Beijo então pra vocês Foi uma maravilha esse vídeo Eu amei Tchau 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 Obrigado.